A minha filha é meu trabalho, A minha filha é meu lugar, A minha filha é meu trabalho, A minha filha é meu trabalho, A minha filha é meu trabalho, Os corações aceleram seu trabalho, Com o amor, eu sou a vida doida Pra você que eu venho, eu só gostar Com o amor, eu sou a vida doida Pra você que eu venho, eu só gostar E de novo que você, a conversa vai acontecer Com o amor, eu sou a vida doida E de novo que você, a conversa vai acontecer Eu sou a vida doida E de novo que você, a conversa vai acontecer Com o amor, eu sou a vida doida Pra você que eu venho, eu sou a vida doida Pra você que eu venho, eu sou a vida doida Pra você que eu venho, eu sou a vida doida E de novo que você, a conversa vai acontecer E de novo que você, a conversa vai acontecer Com o amor, eu sou a vida doida E de novo que você, a conversa vai acontecer Com o amor, eu sou a vida doida E de novo que você, a conversa vai acontecer Com o amor, eu sou a vida doida E de novo que você, a conversa vai acontecer Com o amor, eu sou a vida doida Com o amor, eu sou a vida doida E de novo que você, a conversa vai acontecer A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.